Fala galera, beleza? Aqui está começando mais esse vídeo E estamos começando com o segundo episódio de Não Sente Medo E estamos aqui com Slender Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí? Dessa vez eu estou com Slender Slender é um jogo bem antigo, né? É verdade Mas, cara Isso aqui já está me dando medo Só de ver essa entrada Mas vamos lá Eu vou jogar uma vez Morri Passo para ela Então Vamos começar aqui Vamos começar aqui Aí eu vou jogar primeiro Depois ela Bom galera, voltamos aqui Já está começando Eu estou escutando uns barulhinhos aqui Isso Desse jeito Fala Eu me passo para ela Bom Eita preula Agora o FPS do aqui Ai meu Deus Line vem Ah meu Deus Eu estou controlando a bolsa C6 3S What the fuck Eu tenho que encontrar a 2ª Ai meu Deus Eu estou esperto Ai demoração É hora que eu estou aqui É sim Bom Como é que me deram? Eu espero que o meu dano Se recordo muito Uma Uma Trata de R Mais boa Bom Vamos lá Eu estou me ligar A gente ficou Ah não ficou A minha bola É para ela Eu estou me ligar Não é mesmo Meu Deus Véu Não funcionar Não funcionar Puxa, bila, maldita. Vem. Olha o que eu tenho lá. Pra mim, nessa terra. Meu Deus, eu não tenho medo. Não tenho medo, então. Eu tenho que entrar nele. Ah, meu Deus. Não sei qual. Não sei qual. Ah, meu Deus, domina essa colega. Tá. Não entendi nada, tudo bem. Tô lá. Primeiro. Se eu desligar aqui. E ele quer me matar. Não tem. Não tem. Bom. Bom. Se eu desligar aqui. E ele quer me matar. Ah, não entendi o oposto. Mas se ele quer me matar assim. O objetivo dele me matar. Ele não tem muito falta querendo assustar. Pior que quando uma pessoa quer matar outra, ele vai me matar. Ai. Ai, não sei. Pessoa. Não quer me matar. Aí sim. Aí sim. Mas como ele chega a matar a gente, então ele quer matar. Então não tem. Não tem pra posse dele. Assustar a gente. Ai, meu Deus. Só achou meu ali. Ai, meu lugar dele. Tá. Tá dando um pouco de lag aqui. Tá. Tá, tá, tá. Meu Deus. Que faça é essa, mano? Ei, deu uma travada aqui em dúvida. Mano, não deu essa faça que agora deu uma gelada em mim, velho. Mano. É. C样 de noção. Música. Tô. Ah li, do c ANS��도록yl rápido. Ah li. Ts ali, tá. Percebe, tem um erro teste. Pais y joia. Eu vamos lá! Ai meu Deus do Céu. Eu não sauço a gente, sabe? Ele a gente, antim. Na verdade. TUM. Sabe? Mano certo, tá tenso E essas galera Bom galera, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco grande Mas me desculpe Eu tô dando um corte agora pra tentar não ver Mas acabou que nem deu pra fazer um corte Aí eu vou dar de novo, né Tá Talvez eu vou dar uma segunda parte Não, não sei, vamos ver Ó Ai meu Deus Travou tudo Ai meu Deus, quando é essa cagada assim De mal, eu odeio, velho Que ele vai ter o ex-feite Não vai ter o ex-feite, não é, velho Ai meu Deus do céu Ó o canto Não tem a porta, é a porta aqui, velho E eu não tenho nenhum papel, mano Mas eu tenho de abrir porta Por causa que... Abre como? Deve como sim, só que não aquela lá que eu adoro Por causa que... Não tem a porta aqui, velho Não tem a porta aqui, velho E eu não tenho que ir pra fazer um corte Que eu adoro Que eu adoro Que eu adoro Deve que eu adoro E eu não tenho que ir pra fazer um corte E eu d�o E eu grin Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto